E a tecnologia de realidade aumentada e virtual tem sido cada vez mais utilizada pelas empresas do interior. É uma forma de conquistar o público e elevar o patamar dos empreendimentos. Eric iniciou um novo negócio há nove meses. Ele faz desenhos para projetos, livros. Antes, utilizava caneta e papel. Agora, com a tecnologia, tudo é feito de forma virtual, mais rápido e mais vantajoso. E, além disso, o mais importante é na qualidade do trabalho. Então, com a tecnologia, a gente consegue simular diferentes tipos de arte, diferentes estilos artísticos do computador, utilizando apenas um software. Para este especialista, o mercado de tecnologia virtual está em plena expansão, mas ainda precisa de mais incentivo. O grande problema é a falta de profissionais qualificados. A gente tem muita demanda, tem muito mercado para trabalhar. E o mercado também tem que conhecer isso um pouco mais. A parte de apresentação da área de construção civil, apresentação de produtos, enfim, tudo isso. Neste empreendimento em Rio Preto, nada de apartamento decorado. Quem vem conhecer o imóvel utiliza tecnologia de realidade virtual. É possível andar pelos cômodos, ver os detalhes, utilizando somente este óculos. Pela primeira vez, a empresa decidiu inovar e o resultado foi positivo. A sensação é de realmente estar dentro do apartamento decorado. É possível também vivenciar a experiência virtual por meio da tela da televisão ou fazer uma visita guiada. A tecnologia hoje é fundamental para agregar na oferta, na venda, na experiência do comprador. Isso que é importante, ele ter diferenciais, o mercado buscar diferenciais para o comprador, para ele ter uma experiência diferenciada. Inovação como esta também será tema do Reset, um evento que reúne criatividade e marketing digital. Com parceria do SBT Interior, são esperadas 800 pessoas para discutir novas ideias do cenário atual. É um evento onde ele conecta pessoas e profissionais a um mercado que é muito pouco explorado na cidade. Então, é um evento onde nós vamos falar de inovação, de marketing digital, de criatividade e viver isso na prática. Onde nós vamos ter experiências de realidade aumentada, realidade virtual. E também, a parte de impressão 3D, os participantes vão poder ir até o evento e conferir lá. Então, anote na agenda. O Reset, em parceria com o SBT Interior, será realizado no próximo sábado, dia 15 de setembro. Para participar, é necessário fazer a inscrição antecipadamente pelo site www.reset.me. E o telefone para mais informações é o 1799667 8468.